Música A cidade de meninos é uma instituição filantrópica de Santana do Livramento que pertence ao Centro Social Anglicano. Oferece além do ensino diversas oficinas a dezenas de alunos diariamente. A equipe da TV Cidade 10 Livramento esteve presente e a diretora Marinês dos Santos Oliveira conversou com o repórter Rodrigo Evald. Estou aqui com a Marinês dos Santos da cidade de meninos e ela vai mostrar hoje um pouquinho da instituição para a gente. E ela vai primeiramente falar para a gente como está funcionando a instituição hoje. Boa tarde, Rodrigo. A nossa instituição hoje, neste ano de 2014, ela está funcionando com todos os projetos que já funcionavam no ano passado. Um pouquinho diferente, porque este ano nós não temos mais o convênio com a Prefeitura Municipal, mas estamos igualmente oferecendo a educação infantil também, né, do zero ao cinco. Acrescentamos, começamos de uma maneira um pouco mais tímida no início do ano, em fevereiro, mas hoje nós já estamos com 80 crianças já. Começamos com 36 em fevereiro. Hoje estamos com 80 crianças. Nós estamos também abrindo vaga, né, mais 40 vagas gratuitas, conforme critérios, né, da direção. Então, estamos já recebendo novas matrículas, né, nessas vagas que a gente ofereceu. Portanto, nós vamos ficar com mais de 120 vagas, mais de 120 crianças conosco, né. Então, estamos quase equiparando no ano passado, foram 160. E, além disso, nós temos nossos projetos sociais, né, tem o projeto Sinfonia para a Vida, que são oficinas de música, que nós temos desde 2008. E nós temos esse projeto, ele funciona, né, com crianças e adolescentes, que de 8 a 17 anos, aprendendo, então, as oficinas de violão, né. Já tivemos o violino também, este ano ainda não começamos, mas pretendemos. E o violão nós estendemos já para o bairro do Vilso, lá nós temos um local, porque, como tu sabes, né, a cidade de meninos pertence à Igreja Piscopal Anglicana do Brasil, né. Então, nós temos uma capela lá no Vilso, nós estendemos, então, as oficinas para lá, temos, assim, um número muito grande de crianças participando, crianças e adolescentes. Temos duas turmas, inclusive, que já se apresentam, né, e aqui também, né, na cidade de meninos, temos também turmas que já se apresentam. E, além disso, nós também temos lá no Vilso um núcleo da Pastoral da Criança, né, que funciona com o pessoal lá da comunidade do Vilso. Então, esse núcleo da Pastoral da Criança, é todo, tudo quanto é serviço prestado pela igreja, né, centraliza aqui no Centro Social Anglicano, né, e é Centro Social Anglicano, Cidade de Meninos. Então, a gente tem esses projetos, temos projetos com oficina de informática, né, oficina de inglês, oficina de artesanato, né. Então, nós vamos agregando os projetos conforme vão surgindo as oportunidades, né. E tudo que a gente vê e que pode, a gente traz para oferecer, então, para as famílias que vêm aqui, para as famílias das crianças que estão aqui, a gente procura sempre agregar oficina de informática, oficina em inglês, é gratuita, são oficinas gratuitas, e que também a gente estende para todas as nossas crianças, né, da educação infantil também tem essas oficinas. Desde os dois anos já tem inglês, informática, tem dança também. Então, a gente vai agregar também uma oficina agora de esportes, né, para os maiorzinhos. Então, nós vamos juntando tudo o que é possível, o que a gente consegue, com a ajuda da comunidade. Nós temos apoio, a gente procura os apoios, né, já temos apoiado o Lions, o Rotary, Casa da Amizade, o Santanense Solidário, o Instituto Livramento, né, como escola, tem nos apoiado também, né, está nos apoiando agora para nós abrirmos essas 40 vagas, que a gente vai reformar as salas, né, e vai nos dar os dois professores, para a gente poder fazer, aumentar, então, o nosso... Esse implemento. Exatamente. Tá certo. E agora estamos aí se preparando para uma caminhada, né, no dia 16 de abril. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Essa caminhada faz parte da semana de prevenção e enfrentamento, né, à violência, e à exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Nós temos um comitê aqui em Santana do Livramento, e esse comitê é coordenado pelo Sérgio Levi, né, o senhor Sérgio Levi, que trabalha muito realmente nessa área, né, aqui em Santana do Livramento, e a gente sempre que pode, a gente se agrega, né, juntamente com ele nessa intenção, né, de chamar atenção, de conscientizar a comunidade sobre esse abuso, né, com a criança e o adolescente. Então, essa caminhada, ela é no dia 16, lá do parque, que sai, né, às 14 horas. O ano passado a gente já participou, este ano, se Deus quiser, vamos participar. É a finalização, né, concluir essa semana, né, que durante essa semana que nós temos, né, de enfrentamento, o senhor Sérgio Levi vai estar nas escolas, vai ter palestra, vai ter atividade também cultural, esportiva, né, tudo para que a comunidade, né, lance um olhar diferente sobre isso aí, e realmente a gente consiga, né, fazer esse enfrentamento que tanto precisamos, né. E a gente vai participar, vamos nos ligar, né, a ele participar desse comitê também, né. Tá certo, eu agradeço a sua participação aqui na TV Cidade 10. A Cidade de Meninos possui diversas salas, Sala do Conto, Sala da Informática e Sala da Imaginação. A instituição conta ainda com o berçário inaugurado há poucos meses. Como outros centros filantrópicos, a Cidade de Meninos conta com doações, principalmente de gêneros alimentícios, além de necessitar de tinta para a fachada do prédio. Quem tiver interesse de colaborar com a Cidade de Meninos, entre em contato pelo telefone 5532431784 ou no local Avenida Doutro Filho 1405. TV Cidade 10 Livramento, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. Dia 13haps 2 Living province Dia 14 Dia 14 Dia 14 Dia 15 Dia 15 Dia 17 Dia 15 Dia 17 Dia 15